O que é o Júlio? Vai pra cima dele! Vai pra cima dele! Vai pra cima dele, Júlio! Vai pra cima dele agora! Refeita aí, Júlio! Vai! O que é o Júlio? O que é o Júlio? O que é o Júlio? Vai pra cima dele! Vai pra cima dele! Vamos! Eu tenho que ir embora! Batei embaixo agora! Vai pra cima dele! Fita embaixo que tá uma avenida! Embaixo, tá aí! Embaixo que tá uma avenida! Embaixo que tá uma avenida! Pra trabalhar, Júlio! Pra trabalhar, Júlio! Não, não! Não se timida, não! Vamos! 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 Vamos, Júlio! Vamos! Vamos, Júlio! Calma a sua direita! Isso! Aí, embaixo, Júlio! Embaixo! A so차ione! É! Ó, Júlio! Olha a calha! É! Calma! Vai! Vai! Ó! Finta! Finta! Tem certinho! A toalha, a toalha! A toalha, a toalha!